Beleza, eu já vi alguns vídeos onde as pessoas compram caixas misteriosas na internet e normalmente vem coisas até legais nas caixas Só que essa caixa aqui eu comprei em um site bem bizarro Sério, vocês não tem noção, eu não faço ideia do que tem nela, mas eu tenho certeza que não são brinquedos, tá? Não são mesmo No site onde eu comprei essa caixa, disse que essa caixa tem mais de 50 anos Vamos abrir ela então e vamos ver o que tem guardado dentro dela Vamos lá, deixa eu começar abrindo aqui, eu não sei nem por onde que eu começo, mas eu acho que deve ser por aqui mesmo Vou ter que rasgar um pouco, vamos lá, deixa eu abrir aqui e... tá, pelo visto eu já vi que tem um balão, né? Por que uma caixa dessa teria um balão? E como será que esse balão durou por 50 anos sem esvaziar? Será que tem algum gás diferente dentro dele? Quer saber? Deixa esse balão pra lá, deixa eu ver o que mais tem nessa caixa Tá, deixa eu ver o que tem aqui dentro Ah! Que isso? Isso é um bicho? É uma barata, só que essa barata parece falsa, parece aquelas baratas de brinquedo, tá ligado? Olha isso Véi, colocaram essa barata dentro dessa caixa só pra trolar, tá? Só pra trolar, eu tenho certeza Coisa horrível, olha isso, tem várias baratas aqui dentro Enfim, deixa eu ver o que mais tem aqui dentro Ah, deixa eu ver, deixa eu ver Oh! Uma moeda de um real Peraí, essa moeda tá diferente Mano, eu acho que essa é aquelas moedinhas de chocolate, tá ligado? Calma, deixa eu ver, deixa eu ver É isso mesmo, mano, é isso mesmo, olha isso Uma moeda de chocolate Essa caixa não tem mais de 50 anos? Verdade, chocolate de 50 anos atrás Não sei nem se tá bom ainda Mas enfim, vou deixar pra vocês comerem, tá amor? Eu que não vou querer isso Várias moedinhas, se vocês quiserem, enfim Tá, deixa eu ver se tem só coisa, pelo visto tem só coisa de, sei lá, de festa aqui, deixa eu ver Ahn... Oxi, que isso? Olha isso, amor Que isso? É um frasco com líquido vermelho E olha isso, tem alguma coisa dentro do líquido vermelho, mano Olha que bizarro Será que eu tomo, amor? Não, né, meu bem? Por que não? É, eu acho que não Mas é um líquido Às vezes isso aqui, sei lá, dá algum tipo de superpoder Imagina, deixa eu cheirar, só cheirar, só cheirar Sério, isso aqui tem cheiro de podre De tipo, morfado, sério Ai, que nojo, tá vindo o cheiro daqui, meu Deus Pois é, eu não sei o que é isso não Mas, coisa boa que não é, entendeu? Coisa boa que não é Deve ser alguma coisa que guardaram pra tomar depois E estragou, porque tá 50 anos dentro dessa caixa Enfim, vamos ver o que mais tem dessa caixa aqui Tá, deixa eu ver o que mais tem aqui Tem um tringosmento Que que é isso? Isso é um olho Caraca, meu bem Mano, olha isso Bem bizarro esse olho, tá? Ué, amor Isso aqui tem cheiro de... De borracha Borracha? Parece um olho de borracha Será que esse é aqueles olhos que eram usados por, sei lá, pirata? Faz sentido É, às vezes, em vez de usar tapa-olho, colocava um olho de borracha Pode ser, né? Meu Deus, pode ser Sei lá como funciona isso Mas o que é bizarro é Tá bem melequinha, pra falar a verdade Enfim, vamos ver o que mais tem dessa caixa aqui Tá, mexendo aqui um pouco mais Tem isso Que que é isso, amor? Acho que é uma vela Uma vela? É Por que que tem uma vela aqui dentro? Ai, meu bem, tá suja Sério Isso aqui tá bem bizarro É uma vela Olha isso, como é que ela tá Toda cheia de mancha, tá vendo? Uma mancha vermelha Um negócio meio... E tá meio gosmenta também Ai, meu bem, o que será isso? Não sei Vamos acender pra ver? Ah, claro que não Ah, só pra ver a vela Ah Peraí Gente, olha que bizarro Eu acendi, fez um barulho bem estranho E apagou sozinha A vela simplesmente apagou sozinha Ah, meu bem, tenta acender de novo Pra gente ouvir esse barulho Tá, peraí Beleza, meu bem Acho agora conseguir Olha isso Tá funcionando de forma normal Eu acho, pelo menos Mas você tá vendo alguma coisa de diferente, amor? Eu não Só tá manchando sua mão Credo Eu não sei nem o que que é isso O que que tá manchando, meu irmão? Ah, esse trem que tá na vela Mas tá parecendo um negócio meio velho Meio, tipo, colocavam na cozinha Pra iluminar E aí, às vezes, começou a respingar Sabe quando resping coisa de cozinha? E aí ficou assim É, sei lá É Vamos pro próximo Tá, deixa eu ver O que mais que tem aqui Tá Oxi Olha que bizarro Olha isso, amor Que isso? Eu não sei Parece um negócio que tava enterrado Tá vendo? Cheio de... E amarrado E amarrado Será que eu desamarro? Acho melhor não, meu bem Por que não? Sei lá Que coisa estranha É bem bizarro Bem bizarro Deixa eu ver Meio macio Parece um pano Tem alguma coisa dura aqui dentro Tem alguma coisa dura aqui dentro Ah, mas sei lá Eu não vou desamarrar isso aqui não Eu não sei o que que é Melhor não, meu bem Melhor não Ai, que coisa estranha Tá, vamos ver Vamos ver o que mais tem dentro dessa caixa aqui Deixa isso aqui É, deixa eu ver Deixa eu ver Uai Que isso? Um papel Olha que da hora Parece aqueles negócios de filme Tipo um pergaminho Sim, parece mesmo Deve ser uma cartinha, sei lá Explicando qual que é Mas olha como que tá velha Tá muito velha Tipo assim Então o negócio Nossa, tá cheirando ruim Tá cheirando muito ruim Eu acho que é porque tava dentro da caixa Que tava com as coisas Tava cheirando ruim Aí tudo ficou cheirando ruim Mas enfim Deixa eu abrir isso aqui Tá Olha isso O negócio tá todo sujo Ah, credo Tá Deixa eu ver Que pergaminho que é esse É Olha isso aqui Aonde o sol naturalmente nasce Mas não toca o chão Você entendeu alguma coisa? Eu não Será que isso aqui é algum tipo de poesia De 50 anos atrás? Eu nunca vi uma poesia assim Nossa, mas tá muito velho Olha isso Aqui parece que até pingou algumas coisas Ó Há muito tempo atrás Sério Isso aqui tá bem bizarro Mas sabe o que eu tô achando que pode ser isso aqui, amor? O quê? E se isso aqui não for como se fosse uma localização? Um lugar onde pode ter outra caixa dessa? Mas aonde bate o sol É, uma localização Outra caixa dessa Ou às vezes algum tipo de tesouro Não é igual os filmes e tudo Um tesouro tipo assim Alguma coisa onde a pessoa guardou as suas joias de 50 anos atrás E sei lá Criou isso aqui Deixou dentro de algum lugar E sei lá Com a informação de onde tá essas joias Ai meu bem Ah, sei lá É, eu posso tá pensando demais Nossa, joia, joia Porque tipo assim Joia é muito de filme, né gente? Vamos combinar Só que mano Faz sentido isso aqui ser um lugar Mas qual lugar aí que tá? Aonde o sol naturalmente nasce Mas não toca o chão O sol aqui onde eu moro Ele nasce atrás das montanhas, certo? Certo Mas como assim não toca o chão, velho? O sol nunca toca o chão em lugar nenhum É, meu bem O sol tá muito longe da terra Cara, não faz sentido Isso a gente tem que explorar isso mais a fundo Porque ó Por que que teria isso aqui Que é bem bizarro por sinal E sei lá É meio úmido Pra falar a verdade Não tá tão seco não Uma vela Que tá toda cheia de espirros Meio marrons Meio vermelho Sei lá Uma barata de brinquedo Eu não sei se isso aqui era pra espantar Quem estivesse vendo a caixa Sei lá Pra que que serviria isso Ou chocolate Que apesar de ser muito gostoso É de 50 anos atrás Então eu não sei pra que isso aqui serviria E uma carta Uma carta antiga O pergaminho Tava todo dobrado Inclusive tá todo amassado Isso aqui deve ter ficado Anos e anos Guardado em algum lugar E tá simplesmente apontando um lugar Pra gente ir Ai meu bem Acho que não é uma boa ideia Mas a gente tem que ir lá Pra ver o que que é Não meu bem Se você já recebeu sua caixa Deixa pra lá Cara não sei Rapaziada É o seguinte Eu tô querendo muito descobrir Do que que essa carta tá falando Essa carta antiga Tá ligado De que lugar que ela tá querendo que a gente vá A Natália já não tá querendo muito Então vou deixar com vocês Aonde vocês acham Que essa carta tá querendo dizer Comenta aí embaixo O que que vocês acham Que ela tá querendo dizer Um lugar pra sei lá Eu ir e explorar Pra ver se tem alguma coisa Tá ligado Porque sério Essas coisas bizarras Que tinham aqui dentro Esse olho Balão Tipo balão É verdade a gente Não pode esquecer do balão É verdade Um balão que não esvazia nunca Porque normalmente o balão Depois de um dia Dois dias Ele já tá esvaziando Esse balão Ele tá há mais de 50 anos ali Pelo menos foi isso Que o site falava né Sei lá mano Deixa nos comentários O que que vocês acham E se a gente realmente Deveria explorar Algum lugar que Essa carta pode tá falando E é isso Deixa muito like aí no vídeo Se inscreve no canal E é isso Até o próximo vídeo E tchau E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti